Fala galera, beleza? Como é o seguinte, eu sou o Jotal E estamos aqui em mais um minuto do Salve do canal Jotal Rodrigues O salve de hoje vai para um amigo especial Foi o primeiro canal que eu me inscrevi aqui no Youtube Eu já falei isso para vocês Ele agora virou empreendedor Não está com tempo para fazer vídeo Que eu estou sabendo Mas hoje que eu ia comentar isso, adivinha? Não é que ele lançou um vídeo, rapaz O Italo Lucena até comentou Poxa, estou sentindo maior falta De vídeos desse nosso camarada Estou fazendo maior suspense, perceberam, né? E hoje ele lançou um vídeo, cara Sabe para quem o salve? Cabelo Tenebroso Meu amigo Cabelo Cara, estamos com saudade dos seus vídeos Eu vi que você lançou um vídeo hoje Ainda não pude assistir Vou assistir quando chegar em casa agora Mas já queria mandar um salve para você e dizer o seguinte Dá seu jeito, maluco Não deixa a gente sem vídeo não Sei que você está correndo atrás Sei que você está trabalhando por conta própria Isso quer dizer que seu patrão agora é mais nervoso do que o anterior Aroldo Aroldo é o nome do seu patrão, é isso? Então Fala para ele o seguinte, cara Ele tem que te liberar E deixar você fazer os vídeos Tá ok? Dá seu jeito Valeu, Cabelo Cara, sabe o quanto eu te considero Sabe a amizade que eu tenho por você Já falei isso aqui Você pode não ter nenhuma amizade por mim Mas ter uma amizade muito grande por você E um respeito imenso E uma admiração imensa pelo profissional que você é E principalmente eu gosto muito dessa área de audiovisual E sei o quanto você é fera Então Cara, um salve duplo para você Valeu meu amigo Valeu galera Até a próxima Tchau